A tradição, a música tradicional, não é estática, é dinâmica. Neste momento sou docente na área da música, tenho projetos na área da música, de certa forma estou envolto de música. O nosso agrupamento chama-se Ansão de Coisas e tenho novos anos de existência. Me titula-se El Gama, é uma dedicatória nossa, é um camarada nosso também, que acabou de falecer. A vida sem música é um erro. Eu não imagino a minha vida ou a vida, quem quer que seja a poetinha, sem a própria música. Este tema que eu vou tocar chama-se Valsinha do Restor. Uma instituição que faz agora 50 anos, muito por certo, muitas horas de modelo de música é esta terra. E, passados 50 anos, esse projeto não continuar, seria um retrocesso impensável. que todos os filmem sejam. A maioria das coisas que eu vou tocar, é uma instituição que eu vou tocar. E, passados 50 anos, o que eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui. E, passados 50 anos, eu vou tocar aqui! Eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui. Já tenho dito aos meus olhos Que não chorem por ninguém Não chorem por ninguém Não chorem por ninguém